Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Pra quem não sabe, o Saia de Saia tem loja física, loja online e vende pelo WhatsApp. Eles têm três lojas físicas, tá? Que fica em Sorocaba, Monte Alto e Americana. Tem o site, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. E também tem o WhatsApp, que é só chamar Sabrina, ela atende vocês super rapidinho. Se vocês morarem perto de alguma loja e quiserem ir nas lojas físicas, eles estão atendendo, assim, com todos os cuidados, né? Eu não sei se tá funcionando em todas as cidades, mas as cidades que está liberado aí pra abrir o comércio, eles estão atendendo com todos os cuidados. Então, se você quiser saber se a loja da cidade que você mora próximo aí tá atendendo, manda um WhatsApp pra eles que eles já te informam certinho, tá certo? Gente, no site, eu sempre escolho os meus tecidos pelo site, porque eu não sou de Sorocaba, nem de Monte Alto e nem de Americana, infelizmente. Chega super rápido. Ela me enviou na sexta-feira, chegou no domingo. Pra ser franca, nunca tinha acontecido de chegar no domingo e chegou no domingo aqui em casa pra mim. E eu vim gravar o vídeo pra vocês, porque a gente vai fazer alguns projetos bem bacanas. Bacana, né? E detalhe, tá? No site, nas lojas, não vende só tecido. Vende roupa pronta, vende bolsa, vende sapato, aviamentos, tudo o que vocês imaginarem. E eles postaram no Instagram deles este tecido aqui, que é um tricô, gente. Sim, é um tricô. E muitas meninas me enviaram mensagens querendo saber se tem como costurar o tricô na máquina normal. E, gente, sim, eu conversei com as meninas. Dá pra costurar tranquilo. Por isso que eu peguei pra mostrar pra vocês que dá pra costurar. Então, a gente vai... Opa! Então, a gente vai fazer uma blusa aí de tricô. Imaginem só fazer uma blusa de tricô. O tricô já vem pronto. Então, né? Não tem nem o que falar. Eu vou mostrar agora os tecidos de pertinho aqui pra vocês. E vou falar, então, o que a gente vai fazer com cada um dos tecidos. Então, vamos começar por essa malha jacar. Gente, olha essa malha. Olha o trabalhado dela. Deixa eu pôr pertinho. Olha que graça. Vocês estão vendo? Ela tem essa textura. A jacar tem essas texturas, né? E ela é uma malha. É uma malha mescla que fala, né? Então, tem elastano. E ela é grossa. Ela é encorpada. Gente, tô na dúvida se eu faço um conjunto. Ou um vestido tubinho, justinho, manga longa. Nossa, só de eu pensar no vestido tubinho, já sabe quando você fala, é esse. Eu acho que eu vou fazer um tubinho bem simples, sem molde, pra vocês com esse tecido. Me deixem sugestões aqui embaixo, porque às vezes vocês acabam pedindo... Várias pessoas pedem a mesma coisa e eu acabo até mudando o projeto aí no meio do... No decorrer aí das gravações, tá? Então, me deixem aqui sugestões se vocês tiverem. O próximo tecido é uma pelúcia. Gente, tá super usando esse tipo de tecido. É muito macio esse tecido. Olha, ignorem a unha da pessoa. A pessoa tem que gravar o vídeo assim, ó, né? Porque as unhas tá... O osso. Então, gente, olha essa pelúcia. Ela é de zebra. Maravilhosa. Essa daqui eu tô pensando em fazer algum projeto mais voltado. Um DIY pra casa, tá? Então, me falem aqui o que vocês acham. Um DIY pra casa, ou um casacão, ou um pijama, não sei. Me falem aqui o que vocês preferem. Lembrando que tem outras estampas e não só estampado. Tem lisos também, tá? Então, tem pra tudo que é gosto. E por último, este tricô, então. Gente, olha isso! Vamos fazer uma blusa de tricô, então. Ó, ele tem um pouco de elastano, né? É um tricô, gente. Olha o avesso dele. Tá? E é isso, gente. Bora fazer uma blusa de tricô aí. Sem molde? O que vocês acham? Fazer uma blusa bem facinho pra todo mundo conseguir costurar na máquina reta. Vamos fazer, então. Até eu estou doida pra fazer. Acho que eu vou até começar por esse, porque eu tô querendo ver como é que vai ficar isso. Se dá pra fazer também, eu tinha pensado em fazer uma blusa mais alongada. Pra usar com leg também fica legal. Tem bastante tecido, dá pra fazer. Dá pra fazer até um vestido tubinho. Só que daí vocês têm que forrar, tá? Porque, ó, tá vendo? Que é furadinha. Mas dá pra fazer muitas coisas. E, gente, já vem pronto. Pra quem trabalha aí, pra quem já fez peças de tricô, sabe o trabalho que dá pra chegar nesse resultado. E já vem pronto. Agora você compra e monta. É só peçar na máquina reta. Beleza? Então, foram esses os tecidos que eu recebi do Saia de Saia. Vamos fazer vários projetinhos legais aí, tá certo? Me deixem aqui embaixo sugestões. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. E pra vocês, você já pode adquirir o seu tecido. Eu vou deixar o contato da Sabrina aqui pelo WhatsApp. Conversa lá com ela. Ela é um amor. Ela responde vocês super rapidinho. Se vocês quiserem ver tecidos, pede pra ela que ela manda fotinho, tá? Tem aviamentos. Ela já coloca aviamentos que combinem pra vocês. Então, é só chamar a Sabrina nesse telefone aí que tá passando na telinha pra vocês. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebido. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, onde a gente já vai estar fazendo, provavelmente, a nossa blusa de tricô sem molde. E... E...